Alô torcedor e desportistas do Futebol Society, domingo a partir das sete e vinte, tem Futebol Society em Abaré, Bahia, um torneio beneficente a véi, Luiz Castiado, conhecido como véi zagueiro, convidamos você da Bahia de Pernambuco para o torneio de Futebol Society, primeiro lugar o campeão leva quatrocentos reais, segundo lugar duzentos reais, terceiro lugar quarenta reais, inscrição cem reais, ligue agora e garanta a sua inscrição, sete cinco nove 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 cinco três meia nove zero zero, vem vamos ajudar o zagueiro véi.